Deixamos seduzir mais uma vez pela esquerda, se ganhar um vagabundo elegível, pra ano que vem fazer o que? Ganhar na fraude. Se não tem, se não acha. Caminhão, vamos parar aqui, acho que aqui já deu, hein. Se é nem sei, tô confiável assim, qual o problema de ter um voto impresso? Qual o problema de ter uma contagem pública? Utiliza a tecnologia a nosso favor. Eu sei abrir uma live no meu Facebook, fala pro TSE abrir uma live quando a gente tá contando os votos. Tem a senha aqui pra população, pra que nós possamos acompanhar. Resgatem o nosso direito. Eles dizem que tinha muito problema com o voto no papel. E tinha até mesário que literalmente comia o papelzinho, pra que não fosse contabilizado o voto pra um candidato que ele não gostasse. Verdade, mas naquele tempo tinha... Segue Michel Notícias no YouTube, Facebook e Instagram. ProArmas aqui em Brasilia. Quem é que testemunha a contagem dos votos hoje em dia? E sem armas. E com o tesão da esquerda no poder, com 40 certeza. Acabou a nossa liberdade. A situação vai ser muito pior. O que a gente tá querendo aqui é evitar que cheguemos a esse tipo de situação. É por isso que estamos nos manifestando hoje. Pra tentar resgatar o nosso direito, não só de ter armas, mas de ter a nossa liberdade. Se alguém aqui quisesse ter arma pra cometer crime, era só ir na favela. Menos de mil reais, você consegue comprar um 3-8-ão. Esse mesmo 3-8-ão que um pivete de 14, 15 anos tem e mete uma bala na nossa cabeça por conta do nosso celular. A esquerda fica sabateando nos mortos da pandemia, mas nunca, nunca se preocupou com a questão da segurança pública de verdade. Temos também que prestar atenção, pra que não se generalize no país, o que tá acontecendo em São Paulo. A gente tem outro tema pra tratar, que é essa questão da colocação de câmeras ligadas 100% do horário do policial em trabalho. Câmeras em policiais da Rota, do BAEP, e que tem de então, tem tirado a efetividade das nossas polícias. Como é que um policial vai falar com o seu informante com uma câmera ligada? E hoje em dia, se um policial já morre por ter receio de apertar o gatilho, imagina com uma câmera. Que depois, certamente, as imagens serão analisadas no confuso do ar-condicionado por algum juiz, que vai dizer, deveria ter dado dois tiros na perna, deveria ter dado um tiro pro alto. Mas nunca foi na padaria comprar pão, sabendo que se fosse identificado com uma arma como um policial, seria executado. Então, meus caros, encaminhando aqui pro final, acredito que a questão das armas, e a questão de uma quantidade pública dos votos, é o que nós temos de principal, atualmente, no nosso Brasil. Não nos deixamos seduzir mais uma vez pela esquerda, sigamos os orneios. E quando nós colocarmos aqui, como o Polão falou, um milhão de pessoas, o Congresso faz o que a gente quiser. A gente viu no impeachment da Dilma, como é que isso funciona. Eu acabei de voltar da Ucrânia, cheguei de madrugada no voo, tô aqui com... Compartilhe, compartilhe, pessoal. Exatamente, vocês também. Teve gente que acordou de madrugada pra pegar voo pra vir pra cá. Vi lá a questão da última revolução ucraniana, em 2014. Michel Notícias. Tenha uma olhada como é que foi aqui. Compartilhe aí, compartilhe aí. A participação popular pra se retirar do poder um presidente que não estava fazendo o que a sociedade queria. E isso daí é o nosso trunfo. Nós não temos nada na mão, mas temos o apoio popular. Muito obrigado a todos vocês. Estarei aqui embaixo por mais algum tempo, agradecendo ao Polão e deixando a mensagem. A mensagem final. De que... Perdão. Agora tem até branco aqui, esse bigode charmoso chamou minha atenção. Mas enfim, estaremos aqui lado a lado. Podem ter certeza, as reclamações são certas. Muita coisa tá certa. A gente vê o vídeo de vocês. Eu sei que o Sijacorp não tá correto. Não fala aqui pelo coloque. Tem muita coisa pra melhorar. Tá ocorrendo problema porque eu sofro. Eu tô há meses tentando transferir uma arma que eu vendi e não consigo porque é dificílimo você entrar no sistema. Enfim. Mas a gente trabalha aqui dentro pra tentar mudar isso. Cada um tem seu papel. Eu sou um jogador em campo aqui. Jogador em campo, gente. Não xinga o técnico, não xinga o juiz. Porque senão ele pode tomar cartão vermelho. Agora a torcida, a torcida pode fazer o que quiser. Porque vocês participam do jogo numa situação diferente, mas também exercem a sua pressão. Então acho que basicamente sobre isso daí. Vou agradecer também aqui ao pessoal que tá com as faixas ali. Pro armas. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Pessoal de Sorocaba em São Paulo. Aqui embaixo, grato ao professor Bandeira. Preferimos um genocida que não mata e não manda matar a uns presidiários que roubam e deixam matar. É verdade. Eu dei um esporro no deputado Léo de Brito do PT há essas semanas falando pra ele. Quantos reis do JTI o PT fechou? Quantas pessoas foram mortas? Porque parece que o sistema de saúde tá uma maravilha, né? Quantos bilhões o presidente Bolsonaro não transferiu pros estados e depois acabou sendo desviado? Até em loja de vinho, esses vagabundos compraram respirador. Pergunta se esses vagabundos param aqui na CPI da pandemia. Não param. Porque aquilo dali é um ciclo armado pra desgastar o presidente. Um abraço para o 1911. Shooting Club. Não é sobre armas, é sobre liberdade. O pessoal do Ceará aqui embaixo. O pessoal do 9mm que tava aqui em clube de caça de Criciúma em Santa Catarina. Com quem juntos abatemos 44 javalis na cidade de São Chico e Rio Grande do Sul. Michel Notícias Almeida. Amor e o samurai, o pessoal da caça, tem que bater o recorde. Compartilha, pessoal. Tem o novo recorde lá em São Chico. Corre atrás. Pessoal do Assalte também de São Paulo. O colega de Rondônia. PH. Se der só, pessoal. Blackberg, Zitu. Todo o Brasil tá aqui. Organizem-se, porra. Não vamos deixar colocar o parlamentista aqui no Congresso Nacional. Não tô pedindo voto pra mim, não. É só pra mostrar pra vocês que vocês têm capilaridade no Brasil inteiro. Presta atenção nos senadores. Os senadores que derrubaram aqueles decretos maravilhosos do presidente em meados de 2019. Que vocês comemoraram. Que todo mundo disse que o presidente foi no limite da lei. Dos fatos dos armamentos. Mas foi derrubado pelo Senado. Vista quem são. Passe pros outros. Compartilha, pessoal. Michel Notícias ao vivo. Michel Notícias ao vivo. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço aí, Morens. Colega aí do 9mm. E aqui a imagem que tá presente. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Obrigado, Poron. Valeu, Eduardo. Eduardo sempre aqui na ponta de lança. Tô tentando pra gente. Parabéns ao pessoal que fez essa bandeira linda aí. De Ribeirão Preto aí. Show de bola. Pessoal de Ribeirão Preto. Parabéns. Muito bonito. Peraí. Vocês vão ter surpresa esse ano que todos os coordenadores estaduais vão falar. Porque eu fui pessoalmente em todos os estados do Brasil. Eu ouvi pessoalmente o atendimento do SFPC e do SINARME em todos os estados do Brasil. E hoje os representantes de cada estado do programa vão subir aqui. Doar, mas ao vivo em Brasília. Michel Notícias. Ajude a fortalecer as mídias sociais de direita. As páginas de direita. Michel Notícias sempre transmitindo ao vivo. Aqui de Brasília. Segue no Instagram Michel Notícias. Segue no YouTube. Preciso de você, tá bom? Gente que hoje tá aí. Gente que tá nesse gramado. Serão os nossos candidatos nas próximas eleições. Porque nós vamos mudar isso aqui. Agora tem um cara que eu quero ouvir falar desde a hora que ele chegou. Segue Michel Notícias no Facebook. Sargento Paulo daqui a pouco vai falar também aqui. Compartilha aí. Esses guerristas imundos que estão aí. Eles têm que colher muita bala. E o povo de bem. Porque eles só pensam em roubar vocês. Roubar a liberdade. Roubar os impostos. Modificar o sexo das crianças. Tem que ser varrido daqui do Brasil. O Brasil é nosso. O Brasil não é de Cuba. O Brasil não é de Cuba. Compartilha pessoal. Pro Armas ao vivo em Brasília. Michel Notícias. Já peço. Segue no Instagram. Segue no YouTube. Segue no Facebook também. Fortalece aí pessoal. Eu tenho quase 40 anos de polícia no Ceará. Quando eu entrei na polícia. Eu vou contar a situação pra vocês. Todo mundo aqui tá barrando. Há 40 anos de avanço. O frentista era armado. O açougueiro era armado. O advogado era armado. Todos os móveis eram armados. Como eles querem transformar isso aqui numa ditadura. Estão tirando o direito de vocês se defenderem. Aquele governador imundo lá do Ceará. Petista. Desgraçado. Tem um vídeo dele rodando dizendo que ele é contra o armamento civil. Ele vai comer tampado nessas eleições agora no Ceará. Nós não vamos deixar isso eleger. E vocês tem que fazer nos estados de vocês. Porque é o que vale a política. Vai mandar. Segue Michel Notícias no Facebook, no Youtube e no Instagram. Ajude a fortalecer as mídias sociais de direita. Michel Notícias é o nome da página. Segue a página. Compartilhe porque estão boicotando as páginas de direita nas mídias sociais. Michel Notícias é o nome. Entenda a importância de fortalecer as mídias sociais de direita. Segue Michel Notícias no Instagram. Michel Notícias no Youtube. Preciso de vocês fortalecem. O presidente da república. O ser humano só respeita o que ele tem. E pode dar o seu garantido. Chute bom. Chute bom. Ajude a fortalecer as mídias sociais de direita. Segue Michel Notícias no Facebook, no Youtube e no Instagram. Obrigado a você que está aqui conosco no ProArmas ao Vivo em Brasília. Daqui a pouco a gente volta lá do Youtube. Segue no canal do Youtube Michel Notícias. Além de fazer bons instrutores, é um conteúdo espetacular. Eles fizeram a formatura deles aqui. Então o pessoal fez tudo. Ajude as mídias sociais de direita. Segue Michel Notícias no Instagram. Entenda a importância disso, porque a mídia tradicional não vai mostrar o que está acontecendo aqui. É Michel Notícias o nome da página. Peço que você siga. Que você compartilhe. Que você curta. Mas vai também no Instagram. Vai também nosso canal no Youtube. Forte abraço. Eu queria chamar o Nicolas aqui. Giga, Giga. Giga, eu vou dar um recado. Não é fácil, gente. Mas nós estamos aqui levando para você. Então dá essa força. Vai no Instagram. Ajuda a gente. Eu queria agradecer a todos nesse movimento. Esse movimento pacífico. Porque onde há ordem, há progresso. E onde há armas, há segurança. E onde há armas, há liberdade. De verdade, de verdade, de verdade com armas, tá? Queria saudar o pessoal de Itu. De lá na região paulista. A minha vizinha lá na região paulista. Tatuí. Saudar em Tararé. Saudar o pessoal de Londrina, que está perdendo aqui em Londrina. E também, sem dúvida alguma, o pessoal de Sorocaba. Meus amigos. E também, sem dúvida alguma, o pessoal de Londrina.